Por vocês querem celebrar dois casamentos no mesmo dia? É isso mesmo, seu Vigário. Bom, não é o costume. O seu pai está de acordo com isso? Ah, eu não preciso da autorização dele para me casar, seu Vigário. Legalmente não, mas digamos moralmente. Não complica as coisas, seu Vigário. Não, eu não estou complicando, mas é que o pai dela, o coronel Justino, eu... Bem, eu tenho receio que... O senhor não precisa ter medo de nada, seu Vigário. Eu estou aqui representando nossa família. O senhor veja o que é preciso para eles se casarem, por favor. Noiva, compadre, mas ela é bem. A vossa Fê é bem, a noiva? Noiva, noiva do fio do compadre Macario. Vamos comemorar isso, é viva. A hora é essa, mas e o Neco, padrinho? Eles se gostavam tanto? Aqui, filha. Aquilo lá, aquilo lá é a birra dela. Que ela mesmo acabou entendendo isso. Eu comparei com o Neco, nós vamos conhecer o Felizardo aí, do rapaz? O compadre Macario já escreveu para ele, mandou ele dar um pulo até aqui para conhecer a noiva, né? É que ele está fazendo direito, a escola da faculdade é direito lá do Rio de Janeiro. Poxa vida. Então quer dizer que logo, logo nós vamos ter mais um casório por aqui. Se Deus quiser. E mais um doutor advogado também, né? É, também, também. Ô filha, vai lá para a cozinha, vai? Vai passar um café fresquinho para o vosso padrinho? Sim, senhora, mãe. Vamos, Luiz? Vamos. Oi, tá bom, tá bom. O compadre, queria fazer uma pergunta para o senhor, mas não queria fazer na frente do doutor Luiz. O que foi? É, o compadre, é que a Bina ainda continua preocupada, viu, com a hora da saúde do doutor Luiz. Mas preocupada como? É, bem, é que, sabe o que é, compadre? É que o casamento dos dois está chegando e eu queria saber como é que está a saúde do doutor Luiz. Ó, mas, se a senhora quer saber, eu nunca vi o primo tão bem. Ele está se cuidando, ouviu, compadre? Está se cuidando mesmo. É, e ele não tem tossido, compadre? Mas, por quê? O primo está forte, feito de um touro. É, 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 ele está bom, viu, o compadre disse que ele está bom. E eu sei, eu não sei que se preocupa à toa. Mas vamos preocupar da toa, bem, preocupar da toa como? Se esse moço vira imerso e está doente? Desculpa. Pelo amor de Deus, um pouco mais de delicadeza aqui, se aquieta, tá bom, se aquieta. Tobia deve estar maluco mesmo, não? Chamar ela para morar com ele. O que é que tem isso? O que é que tem? O que é que tem que não pega bem, né? Ela é uma moça direita e é filha do Corné Justinho. Está com ciúmes? E eu? Ah, e você? Ciúmes só tem doceiros, de mais ninguém. Meu amor, vou lhe dizer Quero você com a alegria de um pássaro Ô, compadre, que marro lhe pergunte, né? Esse negócio dessas terras aí... Ah, eu não sei. Como é que vai ficar? Bom, compadre, eu não sei. Vamos ver, vamos ver. Mas vem bem. O casamento dos dois não está dependendo disso, não, tá? Bom, dependendo, dependendo ou não, né? Mas, ué, se quando os dois casarem Esse assunto já estiver resolvido, né, Bem? Era bom, viu? Eu sei, mas vê bem vocês. Porque nessas coisas de terra Não é bom, assim, comprando a primeira Sem de qualquer jeito, depressa Porque acaba fazendo mais negócio. Mas a gente sabe disso, né, Bem? A gente sabe. Sabe, é por isso. Mas, ô, Agumãe... Ih, esse café sai ou não sai? É, verdade. Está demorado, vou dar uma apressada lá. Não é bom. Zuka! Ô, Zuka! Ô, Fisca, vai sair ou não sai? Tchau, Zuka. Tchau, Zuka.